Você lembra? Você lembra? Você tava lá, galera? Por que ninguém responde? Não, não me morirá! Aí, 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 cabuloso. Aí, eu vou dar o primeiro tira, vou dar o primeiro tira. Aí, começa aqui. Aí, aqui é Kodja. É pra matar aquele caralho, parece... Aqui é do policial da escada. Pra trair, é filho da puta. Bom, bala, agora começou a agarrar. Eita, porra, é bala, caralho! Calma aí, que eu não tenho uma coisa que eu não gostei, não. Agora temos um grafo, porra. Ai, é o problema! Aquele cara não dá pra dar a ração aqui. Ah, bestado, parado. Pô, como é que corre, minhô? É assim que corre, caralho? Pô, não deu pra isso aqui. Eita, né, Skeleta? Mata a ração aqui, Skeleta. Cara, cadê onde é que tá a galera? Foi pra onde? Caralho! C***! C***! Pô! Pô! Por favor, eu não tenho a janela do lado de fora. Eu não tenho a janela do lado de fora. Ok, você e o Williams, saírem aquela MG e então encontrem os presos. Nós vamos precisar de todo homem que possamos. Hey, Skeleta, por aqui! Hey, Skeleta, por aqui, cara! Eles estão indo por aqui. Parece que a gente encontrou uma arma de máquina. Olhe! Você tem uma granada, Skeleta. Isso vai ser um bom tempo! Coloque uma granada na janela! Olhe a bomba! Como horrível, irmão! Que habilidade em campo! Relaxa, 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 relaxa! Skeleta, você está vivo? Sim, apenas de perto. Bom, saia da sua assa e vamos lá. Ah, agora dá pra correr, porra! Ah, agora dá pra correr! Abre! Pode abrir! Abre! Abri, viado! Um parque! E aí, ele vai me levar. Tente com isso. Não, 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 ele se desculpe. Vamos lá! Vamos lá, não! Vamos lá! Não tem nada mais não. O diabo morreu. Que diabo morreu. Tem que ter os prisioneiros lá embaixo. Não, não está. Como é que é? Brigadão, brigadão, creche MTA mano. Ai caralho. É o ruchador, é o ruchador. Como é que é mano? Quase correr com a namorada por conta da... As portas vão abrir. Pegue ele! Arrende-te ou lhe faça chaltar o cervello. Caralho, parece que estamos indo assim. Vamos lá. Caralho! Quanto de esses prisioneiros estão lá? Não é um prisioneiro! Apenas guarda-se! Apenas guarda-se! Apenas guarda-se! Apenas guarda-se! Apenas guarda-se! Ei! Apenas guarda-se! Quera quebra-se! Precisa na porta das marcas... Quebra-se! Ou seja, não é? Quebra-se! 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 Eita-se! Não, não! Quebra-se! Fácil! Esse salto não vai funcionar! Nós temos que continuar! Fácil! 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 2. 3. 3. 4. 6. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. Onde estão os blocos? Veja a arma no balcão e deixe-la em cima! Vamos! Pegue a arma da máquina! Eles têm que ir ao lado! Onde estão eles? Onde estão eles? Agora! Eles têm que ir ao lado! Eles têm que ir ao lado! Eles têm que ir ao lado! F***! O cara se lembra muito da medalha de honra, velho! Ah, eu disse ao meu amigo de estar atento! Frega-se de fazer atenção e faça o que você disse! Ai, chegou o QRR, foi! Vocês conhecem uma festa pra vocês! A guerra acabou aí, ó! Viou o Coroa! Repita-verro, Don Caló! Cachetto! Um congê quando se amareta o meu congê! Eles são nossos amigos! Caralho, Coroa, Coroa! Vocês conseguem ler ou quer que eu leio? Não me dê! Você sabia que eu vou ter que ir ao lado de mim! Não me dê! Não me dê! O senhor é a sua mãe! Não me dê! O senhor é a sua mãe! Não me dê! O senhor é seu filho de seu filho de sua mãe! Não me dê! O senhor é meu congê! Por que ele me dê! Caralho, velho! Era o chefe da mafia esse cara aí, ó! Dois anos depois, em Parry Bay! Oito de fevereiro de 19... Eu não me dê! Eu não me dê! Eu não me dê! Eu não me dê! Ah, o bagulho vai ficar doido agora! O bagulho vai ficar doido agora! O bagulho vai ficar doido agora, meu amigo! Eu vim foi da guerra! Tá ficando maluco, é? Toma, soca aí, ó! Vem! Dá-lhe um, dá-lhe um! Ah, é, é! Vem! 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 É da guerra, porra! Paiado! Vai bater na menina! Bate em mim! Bate em mim! Bate em mim aqui! Pô! Bate alguém do teu tamanho aqui agora! Bate! Vombado! Eita porra, bicho! É bom, velho! Toma! O bom aqui em tu aqui, ó! O bom! Dá o teu! 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 Vem, Kenji! Vem forte! Vem forte! Isso! Vem forte! Dá-lhe o teu, porra! Dá-lhe o teu! Tu não é o brabo! Vem! 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 Tá, perdeu mesmo! Oh, mas roubado! Esperava a lama nesse lugar... Ih, o cara, ela cai... O cara não cai! Fira-lhe com o teu sangue! U Rabbit... Aí vou comer a mulher do cara! Vem forte! Vou beber a mulher do cara! Vou comer a mulher do cara! Não, não! Eu não! Era a Francesca! É agora com o que? V survey-mê o que está acontecendo aqui, Franque! Tá bem antes de n fpsа Ap que um منcro lipo? Quanto é? Dois mil dólares. O que? O pior é que esse cara quer tudo de volta até o final de semana, senão a dívida da outra de novo. Eu não vou conseguir, estou trabalhando. Quem é esse cara? Eu não sei, a mamãe vai me dizer. Diga-me. Está bem, Vito. Nós vamos lidar em algum momento. Não quero, não quero, não quero. Não quero. Obrigado, Vito. Bem-vindo para Giuseppe's General Store. Um paraíso dos ladrões. Você chama-se, cara. O que você quer abrir essa parede por um momento? E procurar os rapores para caras cansados de pegar seus assos. Obrigado. Mas você pode testá-la agora. Pegue essa tranca. Você só precisa inserir a gás na fechadura e mover todos os pinos. Usar a chave para segurar os pinos um por um. Quando os pinos estiver no lugar, girar a chave na fechadura e ela abre fácil. E para a sua parte... Apenas a prender aqui agora. Ah, está ali, olha. Caraca, peraí. Mover a gás ou usar a chave inglesa? Aqui, né? Ué, como é que eu seguro aqui? Ui, carai... Hum... Aí não pode errar não, é? Se lá não desse, não fosse assim, irmão. Eu faço isso todo o tempo, quando eu coloco minhas caixas no carro. Ok, você ainda se sentiu como se estivesse no carro? Você está brincando de mim? Absolutamente. Aqui é a sua chance. Ah, maldito. E a polícia quer me prender? Mas a polícia nem sabe, cara, que eu estou aqui. Agora sabe. O veículo está em progresso, em procuramento do suspeito. É, mas ainda não está terminado. 10-4. Ih, rapaz. Esse cara é um maniac. Você tem que pegar alguém. Copie isso. Fugue em 1940. Por isso que a polícia disparava não. Quando o drift foi inventado em 1950. Nossa, a polícia está me acertando lá na casa do caralho. Como assim, viado? Agora tem o Jefferson. Ficou me baleado. Despistei. Ah, mentira. Não foi o que ela viu. Despistei. Despistei. Ok, parece que nós perdemos. Então, como você gosta do carro? Não é muito ruim. Ok, vamos encontrar um carro de barriga. Eles oferecem o tipo de serviço. Eles não são caro. Eles não são caro. Não se preocupe. Eu tenho que cobrir. Apenas encontrar qualquer barriga. Boa tarde. Por esse tempo, é quem descobriu o negócio do GTA de pintar o carro para desprestar a polícia? O que eu posso fazer para você, amigo? Essa foi a origem da fuga? Exatamente, pô. Troca de placas para precisar legalizar o carro. Ah, eu vou precisar legalizar. Cadê uma reta? Ai, é, mentira. Ai, é, ai, é. Ai, é, ai, é. Ai, é.